Boa tarde, a revista Cobertura está hoje com Juliana Carrilho. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos um trabalho maravilhoso aqui de Dourados para apresentar para você que tem loja e quer revender produto de qualidade e com preço bom. Não só Dourados, quanto a região. Deodapres, Itaporã, Fátima, presta atenção. O trabalho deles, a Juliana vai nos explicar um pouquinho de tudo que ela faz. A gente trabalha com mala maternidade, com as bolsas grande, média e pequena, trocador, capa de carteira de vacina, kit de fraldas, ninhos. A gente está quase fechando o enxoval completo de bebê. E os nossos materiais são impermeáveis, são térmicos. Nós trabalhamos com brinde para empresas, estojo, necessaire. Tudo aquilo que você precisar, você pode estar contatando a gente. O nylon é 600? 600. Nylon 600 para fazer mochila, bala. Isso. Eles usam como forro. Ou seja, o forro para garantir que o serviço deles realmente é de qualidade. Esse aqui que eu estou segurando é tipo uma bolsa térmica, né? É uma madeira que vai toda a parte térmica. Isso. Esse daqui é o revestimento que a gente usa, né? Que é um material térmico para manter a mamadeira quente ou fria, né? Para o neném. Tanto o suco, quanto o leite, ele vai se manter térmico. É muita coisa que você também vai usar para casamento, como lembranças, até lembrança dos padrinhos, 15 anos, formatura. São vários tipos de brinde. Nós vamos estar semanalmente divulgando todo esse trabalho, como é fabricação top. Garantia de qualidade, eles têm preço para você revender na sua empresa. Tem avarejo também, mas aqui a maioria que sai é mais o preço de atacado, que compensa ao invés de você estar viajando, comprando de outras cidades. Nós temos aqui para garantir um bom trabalho, um bom serviço de qualidade, tá? Qual que é o seu telefone, Juliana? É o meu telefone, tanto para ligar quanto o WhatsApp é o 99856-3481. Revista Cobertura aqui e com você.